Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dalf Games, senhor bem-vindos novamente a mais um vídeo de escola de dragões aí no canal. E antes de mais nada galera, eu peço a vocês encarecidamente para deixar aquele like boladão para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Você que é novo no canal, que ainda não é inscrito, se inscreva galera, não basta se inscrever, tem que marcar o sininho para poder receber todas as notificações de vídeo. Então é isso, convido também a todo mundo a participar do nosso grupo de Discord, link que está na descrição, vem fazer parte aí da dona Arquia aí no grupo do Discord. Então é isso, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, vamos ver quais são as missões que a gente pode fazer. Nós temos aqui, ó, um quarto a tempestade grandão, esse aqui é o maior de todos. Clicar aqui, opa, clicar aqui, vamos ver aqui no jornal quais são as missões que a gente tem. A gente está acabando a nossa lista de missões galera, tem essa missão da Botânica aqui, que a gente tem que falar com... Ela vai mandar a gente falar com a Astrid, vamos ver se vai bugar essa missão né, que tem a missão aqui que a gente tem que... Ela manda a gente falar com a Astrid e a gente clica na Astrid e buga. Não vou, não vou clicar na Astrid por via das dúvidas, vou pegar essa missão aqui com o perna de peixe. Beleza, temos uma missão aqui com cabeça dura e cabeça quente. Beleza, e tem essa outra missão aqui com ele também. Vamos pegar essa missão toda aqui, beleza. Vamos clicar na cabeça dura aqui. Tá, a gente precisa de entregar quatro cenoura para eles. Beleza, então vou clicando aqui galera, vamos... Vamos pegar um Starfish. Beleza. Tá, a gente precisa de entregar quatro cenoura para eles. É... Deixa eu ver se tem cenoura, se a gente consegue plantar cenoura na nossa fazenda. Eu acredito que não. Não sei se eu tenho... Ah, meu Deus, esse negócio de Heiststorm Earth. É muito chato, cara. Olha o tempo que isso leva para sair. Beleza, galera. Voltamos aqui. Saiu esse treco aí. Deixa eu ver aqui nas sementes. Se a gente consegue plantar já... É... Cenouras. Deixa eu ver aqui. Girassol, feijão, cenouras. Acho que é no próximo. Repulho. Estambel e abóbora. Dor de dente. Cenouras. Só no 14, galera. A gente está no 10. Só no level 14. Então não tem como a gente pegar essa missão agora. Visite o Tidpons de School of Dragons. Onde é isso? Será que ele vai mandar a gente ir para... Para o táxi? Tá. Ele vai mandar a gente ir para o táxi. Vamos para a escola de dragões. É... O jogo é maluco, cara. Ele estava em português. Daqui a pouco ele fica em inglês. Aí exigera. Existe muitos tipos de peixe. Ué. Está mandando aonde a gente ir? Lá fora? Ah, a piscina. A piscina de peixes lá fora. Nossa, que lag. Nossa, está o maior lag lagado aqui. Vamos visitar essa piscina que tem aqui fora. Ela fica logo aqui embaixo. Olha ela aqui. Beleza. Tem as criaturas. Ah, Starfish. É por isso que eu ganhei um Starfish. Procure. Aqui, achei lá. Clique no panqueque e entregue para ele. Tá bom. O que eu dei para entregar para ele? Caramba. Eu acho que é esse último aqui, hein? Tá porra. Ai. Nossa. Demora. Beleza. Ganhei uns 35 de gold. Mais experiência. Panqueca quase passando de nível, hein? Passou de nível. Foi por lá e 25. Beleza. Ele tem que entregar 4 cenoura para a cabeça dura. Só depois que a gente começar a plantar, a gente pega essa cenoura para ele. Deixa eu ver qual é a outra próxima missão que a gente pode fazer. Deixa eu clicar aqui. Jornal. Deixa eu ver aqui qual é a próxima missão. Ache o Toxtone. Tá. Vamos lá. Recapitular. Beleza. Tá. Vamos achar o Toxtone Booket. Vamos lá para a escola de dragões. Ué. Tá porra. O jogo tá muito bugado mesmo, hein? Opa. Tá. Mandando a gente pegar o táxi. E tem Berk? Então vamos para a Berk. Tá falando que tá aí Berk. Então a gente vai para a Berk. Esperar carregar aqui. Beleza. Vamos procurar aqui. Ué. Tá dentro do grande salão? Ah. Não. Tá aqui. Achei. Nós temos missões aqui com a Valka também. Beleza. Vamos entregar para ele. Tá mano. Acabei clicando em mim. Ah sim. Você está se transformando em um grande brincalhão. Eu preciso que você seja a minha diversão. Você pode falar com o Bocão perto do barco da escola. Tente manter sua atenção por tanto tempo que puder. Beleza. Então. Se vocês repararem. Ele já trocou de missão novamente. Cabeça quente. Falei com o Bocão. Recapitular. Beleza. Então. O Bocão está aqui em cima. Ele aqui. Mandou perto do barco da escola. Ele está aqui em cima. Eu estava cuidando da minha empresa. Limpando o meu braço biônico. E o que tem em mente. Você só quer saber quais passatempo que eu tenho. Ok. Eu amo a minha ferraria. Mas eu gosto de relaxar e pescar nas minhas horas de fogo. Corra ao longo do tempo. Não. Corra ao longo deste cais de praia. E chega no meu local de favorito de pesca. Encontre o local favorito de pesca do Bocão. Vai ser difícil. Acho que eu cheguei. Achei. Este não é um ótimo lugar? Você pode pescar. Você pode pegar peixe de água doce na lagoa aqui. Ou você pode obter peixe de água salgada no mar. Se você quer uma mudança de ritmo. Eu adoraria ter variedade. Você poderia pegar alguns peixes. Enquanto você está aí. Sempre me relaxe. Beleza. Vamos pegar dois peixinhos. Eu nem sei se eu tenho isca. Já eu tenho que dormir aqui. Nem sabia que dava pegar. Nem sabia que dava pegar peixe com ovo, galera. Vamos ver o que a gente vai pegar. Não sei se eu tenho a vara boladona aqui. Opa. Pegamos um perca. O perca é mais tranquilo de pegar. A gente está com uma vara super poderosa aqui, cara. Pegar mais um peixe aqui. Jogar mais uma minhoca. Beleza. Pegar mais um peixinho aqui. E... Vai lá. Mais um perca. A perca é tranquila de pegar. Show de bola. Pegamos dois peixes. Já podemos sair daqui. Você nasceu para isso. O cabeçador até te pegou numa... Das suas brincadeiras, né? O... Cabeça quente está olhando para você. E ela não parece feliz. Vai falar com ela... Em sua casa aqui em Berk. Beleza. Então... Vamos falar com cabeça quente. Subir aqui. Já vamos sair na casa deles aqui, ó. Antigamente você podia ficar atirando ali. Porque ele passava de nível. Pegou um balde de moedas. Eu tenho economizando moedas. Uma e uma durante anos. Aposto que meu irmão... Bobão o levou para a escola. Você vai falar com ele? Eu quero as minhas coisas de volta. Tá, beleza. Vamos encontrar... Ele está lá no Rio da Escola. Beleza. Vamos lá para a Escola de Dragões. Encontrar aí o irmão do... Da cabeça quente. Beleza. Chegamos aqui. Dá um leg lagado. Toda vez que a gente desloga ele aqui. Achei ele aqui, ó. Oh, entrega aí o balde da sua irmã, cara. Como é que você pega o balde da sua irmã? Ai, homem. Ela me descobriu muito rápido. Acho que ela me conhece muito bem. Eu tenho ciúmes que a... A cabeça quente tem o seu próprio balde. E suas próprias moedas. Eu não tenho o meu próprio balde. Não é justo. Eu acho que exagerei. Você vai encontrar todas as moedas para ela? Eu a joguei no lago... No lago ao meu lado. Elas provavelmente foram levadas para a praia. Pegue cinco moedas perto do lago. Cadê? Ah, achei uma aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Volta mais uma dessa moeda, meu irmão. Moeda grande para caraca. Tem mais uma lá atrás. Beleza. Tem mais uma aqui do outro lado. Toma cuidado, galera, para não cair nessa água aqui. Porque se cair nessa água, te joga ali embaixo da cachoeira. Falta só mais uma. Ela está dentro dessa árvore. Ah, está aqui. Está aqui. Está aqui. Pega aqui para mim. Obrigado, Paquiaca. Obrigado, Paquiaca. Você é gentil demais. Que legal. Leve-os de volta para mim, mano. Não quero saber... Não quero ser chutado na canela. Agora que eu acho que ela iria me bater. Ela vai bater em você. Beleza. Vamos voltar para a Berk. Entregar aqui para ela o balde de moedas, galera. Cadê ela? Aqui, ó. Seu irmão me devolveu tudo. Vou gravar para trazer de volta para mim e espera um segundo. Essas moedas não estão mais enferrujadas do que estavam antes. Elas parecem tão feias. O que o Cabeçadora fez com ela? Aquele becil. Beleza. Me deu missão aqui. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse, eu gostei. Comenta aí em favorito do teu vídeo. Lembrando para a galera que está chegando agora que é nova no canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, galera. Não basta se inscrever, tem que marcar o sininho para receber todas as notificações de vídeo. E queria convidar todo mundo que gosta do canal, que gosta dos vídeos e que gostaria de participar de algum dia de um vídeo, fazer parte do nosso grupo de Discord, parte da Anarquia. Venha fazer se juntar a outros treinadores e a novos amigos. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau.